Diante das inúmeras reclamações da casa de apostas esportiva BAT365, que recentemente tirou o cashout e também pessoas reclamando dificuldades para sacar, para depositar e diversos outros problemas, resolvi trazer para vocês tutoriais sobre outras casas de apostas. Então fica aí que hoje eu vou mostrar para você como apostar na Sporting BAT. Fala apostadores, tudo certo? Eu sou o Arley Barcelos do canal Descomplicando Apostas. Recentemente aumentaram e muito o número de reclamações sobre a casa de aposta BAT365. Várias pessoas estão indo em nossos vídeos do canal que fala sobre a BAT365 e reclamando sobre saque, depósito e diversos outros problemas que têm deixado meus inscritos e todos os apostadores chateados. Mas chateado mesmo eu que ficarei se você não deixar o like nesse vídeo, se inscrever em nosso canal e já separar o comentário aí. Há mais de um ano eu criei essa plataforma para ajudar vocês apostadores. Com seu like e comentário eu terei a certeza que eu estou conseguindo ajudar vocês. Agradeço demais essa oportunidade de estar aqui tentando ajudar vocês. Agradeço demais vocês que estão ajudando o nosso canal. Comenta aí nos comentários de qualquer vídeo, deixe a sua dúvida que eu vou buscar responder ela para tentar te ajudar. Bora para o vídeo! E como primeira alternativa para a BAT365, apresento para vocês a casa de aposta Sporting BAT, a segunda casa mais utilizada pelos brasileiros em apostas esportivas. Com várias propagandas no país, em canais de televisão, revistas, internet e por aí vai, a casa de aposta Sporting BAT é uma casa completa. Além de um bom bônus de boas-vindas, a casa de aposta oferece vários mercados, assim o usuário está sempre muito bem servido em relação às apostas esportivas. Então vamos para o nosso primeiro passo, abrindo uma conta na Sporting BAT. E como eu faço para abrir conta na Sporting BAT? Você deve ter mais de 18 anos. As regras válidas aqui na Sporting BAT são as mesmas regras da BAT365. Você não pode ter mais de uma conta, você tem que usar os seus dados, não pode usar dados de terceiro. Por exemplo, você usa o CPF da sua mãe, mas na hora de sacar você quer sacar para uma conta do seu CPF. Não pode fazer isso. Você tem que sacar para o mesmo CPF cadastrado aqui na casa de aposta e também na sua conta bancária. E as regras são idênticas, são as mesmas. Então para você registrar, você vai clicar aqui em registre-se agora nesse botãozão grande que está aparecendo aqui no canto superior direito e preencher com os dados. Deixa eu apagar aqui porque já estava com a minha tonta. E preencher com os dados certinho, viu pessoal? E-mail válido, criar uma senha que a casa que aceite, seu primeiro nome, seu sobrenome, seu CPF, sua data de nascimento, todos os dados verdadeiros, o número da casa, o endereço, o seu celular e a certificação que você é maior de idade. Após preencher tudo, você pode abrir sua conta que automaticamente o site já vai criar sua conta, vai mandar um e-mail de verificação para você e você já pode automaticamente logar na casa de aposta. Arli, lá no início do vídeo você falou sobre o bônus de aposta disponibilizado para aquelas contas novas, ou seja, o bônus de boas-vindas. O que significa isso? Bem, é bem simples. O bônus de boas-vindas é comum em vários e várias casas por aí. No caso da Sporting Bet, ele dobra o valor depositado em até R$120, ou seja, o limite de bônus é R$120, e o valor mínimo é de R$20. É importante falar que os depósitos com Skrill, AstroPay e qualquer outro método de carteira digital não é validado para você ganhar os bônus de boas-vindas. Somente é válido para PIX, transferência e boleto, beleza? E vamos para as regrinhas desse bônus de boas-vindas. O usuário tem no máximo 30 dias após a data do crédito para aproveitar esse bônus. Passado esse prazo, o bônus não terá mais validade e o usuário perderá o direito a usar o valor do bônus e os ganhos até aí obtidos. Ou seja, se até dentro de 30 dias você pegou aquele bônus e não conseguiu concluir o rolover, que eu vou falar daqui a pouco, não concluiu a regra que o bônus impõe para você, todo o lucro que você obtiver através desse bônus vai ser excluído. Fique esperto. E para efetuar um saque do bônus e de quaisquer ganhos gerados por ele, o usuário deverá apostar 3 vezes a soma do valor do bônus com o valor do depósito, ou seja, bônus mais depósito vezes 3, ou seja, R$120 mais R$120,240 vezes 3, que dá R$720. Mas espera lá, não são todas as apostas que são permitidas fazer com esse bônus. Somente as apostas acima do valor de odd de 1.7 serão contadas para rodar esse bônus. Apostas com cotas menores de 1.7 somente serão possíveis após o usuário cumprir todas as condições que eu mencionei aqui a pouco. Também, as apostas utilizadas com o cashout, ou seja, se você encerrou a aposta antes do resultado acontecer, não serão consideradas para o requerimento de cumprimento desse rolovo. Mas mesmo assim, com todos esses requisitos, esse bônus da Sporting Bet vale muito a pena, ficando atrás apenas, na minha opinião, da própria Bet365. Passo número 2, mostrando a plataforma. Pessoal, já minimizados, vamos mostrar a plataforma. Vou logar numa conta aqui, que inclusive ela está limitada. Isso mesmo, pessoal. A Sporting Bet também limita a gente. Entrando numa conta aqui que já está limitada, eu não consigo apostar nada nela, não passa nem um real. O layout da casa é bem diferente do layout da Bet365. Porém, o esqueleto aqui da casa de apostas Sporting Bet é praticamente o mesmo da Bet365. Nos menus superiores aqui, a gente tem as especificações, se o jogo está ao vivo, né? Se você quer esporte, cassino e por aí vai. No menu um pouco abaixo, a gente tem alguns dos principais esportes, como futebol, tênis, basquete e esportes virtuais, e por aí vai também. E você pode pesquisar aqui, procurar o mercado que você queira encontrar. Você pode procurar por jogo, equipe, jogadores, competição, tipo de mercado, o que você quiser procurar. A Sporting Bet vai trazer aqui para vocês algumas opções que assemelham ali ao seu campo de pesquisa. Os destaques também ficam aqui do lado esquerdo, então você pode ir por calendário do esporte. Já deixa aqui o futebol brasileiro, e a conta já é configurada para aqui para o Brasil, né? Os principais esportes estão aqui do lado esquerdo, em ordem alfabética, que isso também ajuda muito na hora de você procurar. E o conteúdo das apostas aqui no centro. Diferentemente da Bet365, a caderneta de aposta aqui da Sporting Bet fica do lado direito. Então você pode ver o cupom, ou seja, a caderneta que você está fazendo ali em sua aposta, e as apostas realizadas. Ao vivo, abertas ou liquidadas. Ou seja, que já foram, que já obtiveram resultado. Para depósito, a casa aceita vários métodos, sendo eles Pix, Boleto, Transferência Instantânea, Transferência Bancária, AstroPay, e por aí vai, e várias outras carteiras digitais por aqui. Aproveitando que eu falei um pouquinho aí sobre AstroPay, se você ainda não viu o nosso vídeo sobre AstroPay, já clica aí que está aparecendo para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Com a ferramenta do AstroPay, você pode ganhar dinheiro de graça, apenas rodando uma roletinha e fazendo os depósitos ali, que você faria normalmente para colocar nas casas de aposta. Qual a vantagem de usar o AstroPay? É que cai na hora, é instantâneo o depósito via AstroPay. Então clica no vídeo que você vai saber mais. Também, a casa possui a ferramenta muito importante, que é o Criar Apostas. Clicando aqui em futebol, vai abrir uma lista de jogos, e o Criar Apostas está disponível para a gente. Com Criar Apostas, você pode adicionar vários e vários mercados de um mesmo jogo, e fazer um combinado ali de apostas, aquele determinado jogo que você escolheu. Como por exemplo, juntar cartões com escanteios, com gols, com resultado e por aí vai. Terceiro passo, apresentando os mercados. Vamos continuar com esse exemplo aqui de São Paulo e Vasco. Clicando no jogo, vai aparecer todos os mercados disponíveis. Você pode ir rolando a página para baixo, que ela vai te indicar quais são os mercados que estão disponíveis para essa partida. Vejam que tem vários e vários mercados. Você pode colocar especificamente o mercado que você deseja. Por exemplo, se você for apostar em gols, você clicando aqui em gols, ele vai aparecer todas as apostas disponíveis com relação a gols. Geralmente, esses jogos de Copa do Brasil, de brasileiro, não apresentam todos os mercados disponíveis e disponibilizados para uma partida de futebol. Você só vai encontrar todos os mercados em grandes jogos da Europa, como qualquer campeonato grande europeu, italiano, inglês, espanhol, etc. Ou Copa do Mundo, ou UEFA Champions League, ou jogos muito importantes aqui, como no caso a final de Libertadores. Mas ao abrir o jogo, aqui no menu você vai conseguir verificar quais os mercados estão disponíveis. E também no Criar Aposta. E vamos para o nosso quarto passo, Gestão de Banca. Ela é válida para qualquer apostador que estiver apostando em qualquer casa. Para gerir bem a sua banca e evitar quebras, eu sempre indico e sugiro o uso de uma gestão de banca. Se você ainda não sabe o que é gestão de banca, clica nesse vídeo que está aparecendo para você aí, e saiba um pouco mais sobre o que é gestão e como ela pode te ajudar. A minha gestão não é única, não é a única certa no universo, existem várias outras aí pela internet. Pesquise, entenda o que é que é, e trace você mesmo o tipo da sua gestão. E por último, como fazer a aposta. Para realizar a entrada, basta clicar no que você deseja aí, que automaticamente essa seleção vai para a ganderneta. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui o aposto, eu analisei, fiz a análise e tudo mais, e acredito que vai dar empate ao Vasco hoje nesse jogo pela Copa do Brasil. Automaticamente já foi aqui para a minha caderneta. Caso eu quisesse apostar nesse jogo, eu colocaria aqui o valor da mistake, lembrando, utilizando a gestão de banca. Para você selecionar uma múltipla, ou seja, vários jogos em um único bilhete, você pode colocar, se for do mesmo jogo, através do criar apostas, que você clicando aqui vai abrir já uma opção, ele demora um pouquinho a carregar mesmo, mas vai abrir uma opção para você selecionar quais os mercados você quer. Por exemplo, eu vou aqui no mercado de escanteios da equipe. Então, acho que São Paulo, analisei lá, o São Paulo está com mais de 3,5 escanteios. Adiciono a seleção aqui, já vai para a minha pré-caderneta, que está aqui. Aí eu também quero colocar aqui, vai ter gol do São Paulo. Eu acho que São Paulo vai fazer gol. Já coloquei lá. A minha hoje já deu 1,5. A minha aposta é essa. Eu vou adicionar a caderneta e automaticamente, demora um pouquinho mesmo, e automaticamente ela vem aqui para a minha caderneta. Vem como simples, tá? É uma múltipla dentro de um único jogo. Eu colocaria aqui o valor e apostaria. Mas Arley, eu quero fazer uma múltipla. Como é que eu faço? Eu quero pegar o jogo do São Paulo e o jogo do Atlético Mineiro. Então vamos lá. Vamos supor que eu analisei e acredito que vai sair mais de 1,5 gol na partida. Ou seja, vai sair 2 gols ou mais. Eu clico aqui no 2 gols ou mais. Já vai vir aqui para a caderneta. E seleciono aqui no canto esquerdo, desculpe, ou você pode voltar aqui para destaques e pegar qualquer outro jogo que está em destaque. Você pode pesquisar aqui também o jogo que você quer que não vai sumir aqui da caderneta a sua seleção. Mas eu quero apostar no jogo do Atlético Mineiro e do Bahia. Então eu fui lá no jogo do Atlético Mineiro e do Bahia e acredito que vai sair mais de 1,5 gol também. Já fiz essas duas seleções. Automaticamente já vai para a múltipla aqui na minha caderneta. E o valor da cota foi para 2,1. Ou seja, minha odd é 2,1. Se eu apostar 10 reais nessa odd aqui, eu vou ter retorno de 21 reais. Caso você queira apostar, com gestão de banca, você coloca ali seu stake e clica em apostar. O meu está dando fazer uma deposta aqui porque eu não tenho saldo, tá? Minha conta está limitada. Mas você colocando o dinheiro aqui, vai aparecer aqui para você apostar. Você clica que automaticamente a Sporting Bet vai apostar esse bilhete que você fez. Após feito o bilhete, você pode verificar as apostas realizadas aqui em Minhas Apostas. Vai ficar na aba Liquidadas, Abertas ou Ao Vivo, caso o jogo esteja acontecendo. E é legal falar também, pessoal, das casas irmãs que a Sporting Bet utiliza. Eu, por exemplo, utilizo o mesmo serviço da Sporting Bet, mas através de outro site, outra casa de apostas, que é uma casa irmã da Sporting Bet. Eles utilizam o mesmo padrão de site, mudam apenas algumas coisinhas no layout e a cor que chama BetBull, conhecida também como casas espelhos. Casas espelhos são casas idênticas, casas irmãs, né? São casas idênticas, mas que apresentam sites diferentes. Eu sou limitado a Sporting Bet, mas não sou limitado aqui na BetBull. Vocês podem ver que é bem parecido e bem semelhante a disposições dos itens, dos botões, dos jogos e tudo mais. É bem igual e bem semelhante. Fica a dica aí para você que foi limitado a Sporting Bet. Então, fazendo um resumo e analisando os prós e os contras, a marca Sporting Bet é confiável e é uma casa consolidada no mundo das apostas. A plataforma é bem adaptada para todos os apostadores e usuários brasileiros. Existe um bom número de métodos para saques e depósitos, como vocês puderam ver. Grande variedade de mercados de apostas e de coberturas de esportes. Então, ponto positivo também para a Sporting Bet. Também a casa permite o uso de um aplicativo. E isso pode facilitar muito a vida de qualquer apostador. Possui as ferramentas de cash out e de criar aposta. E por último, possui o bônus possível de se cumprir. Vamos para os pontos negativos da Sporting Bet. As cotações, ou seja, as odds, elas não são as mais competitivas dentro do mercado das casas de apostas no Brasil. Ela também limita, no caso, todas as casas que são europeias, ou seja, casas que são de apostas desportivas, apostas por entretenimento, pode sim te limitar se você sair um pouco daquele perfil de usuário que a casa quer para ela. Ela também pode apresentar um certo delay ao clicar e realizar apostas, principalmente em lives. E por último, o chat não é 24 horas. Ele tem um atendimento de 8 a 1 hora da manhã. E aí, já conhecia a Sporting Bet? O que mais chamou atenção? E o que você quer perguntar? Fala aí, que eu tenho o prazer de responder vocês. E se você ainda não se inscreveu, já clica aí no sininho, já se inscreve em nosso canal, curta esse vídeo, deixa o like aí que ajuda demais a gente. Eu deixo o convite para vocês visitarem o site do Descomplicando Apostas. Tem muita coisa legal lá que pode ajudar vocês, apostadores iniciantes. Siga nossas redes sociais, Instagram, nosso Telegram também. O link está aí na descrição e não perca mais tempo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de ajudar vocês e trocar um pouco de conhecimento, esse conhecimento que eu tenho, que eu estou compartilhando com vocês de graça. Mas deixa o like e se inscreve em nosso canal. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.